E eu já vou começar essa sexta-feira dançando. Boa tarde pra você, uma excelente sexta-feira. Seja muito bem-vindo, esse daqui é o SBT e você, repleto de coisas boas, energias positivas. E olha, falando em energias positivas, você sabe que existe somente um momento pra gente ser feliz. E esse momento é agora, é hoje. E não é à toa que ele se chama presente, é um presente de Deus. É só agora, ó. Já foi, já virou passado. O comecinho do programa já virou passado. Então a gente tem que ser feliz agora. E hoje no SBT e você tem moda de viola pra gente ser feliz. Caio Henrique e Gustavo, direto de Dracena, região de Presidente Prudente, pra cantar aqui com a gente, pra deixar nossa sexta-feira pra cima. E você que gosta de flores, de plantas, olha, tem que aproveitar muito a nova estação. A gente tá cheio de dicas bacanas pra você, daqui a pouco, aqui no SBT e você. E agora, a gente vai bater um papo gostoso com a nossa amiga de todas as sextas, que está aqui, mostrando todos os acontecimentos da semana. A Cida Caram, a bailarina do SBT. Já tá com a fama, hein, Cida? Virei bailarina. Tudo bem, Mira? Tudo bom, querida? Boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer, é todo nosso. Eu vejo a hora que chega sexta-feira. Eu também, eu também, porque ela traz bolo, eee! Também, além de tudo, além das conversas, ela traz coisas gostosas pra gente. Tá acostumando mal a gente, hein, Cida? Não, mas é todo lugar que eu trabalho, eu costumo levar, viu? Que delícia, é um prazer, viu? Mas não é pra acostumar. Ih, mas já foi agora. E aí, como é que tá a nossa semana? Tudo bem com você? Tudo bem em casa? Essa semana tá ótima. Vamos mostrar as primeiras fotos? Vamos lá, que tá assim hoje, né? Hoje tá. Tá repleto, recheado, como o bolo que você trouxe. Ai, que delícia. Vamos lá, as fotos da semana. O que que rolou? Gente bonita na telinha. E aí, não tem foto? Tem. Tem ou não tem? Tem. Tem, tem. Aí, você estava lá, né? Que a Luna promoveu aí o lançamento de um novo cardápio, a pizzaria Luna lá, das arredores dos Damas. Agora tem galeto na Luna, gente. Tá aí a Marcela Castellini, junto com a Patrícia. Duas queridas, um beijo pra vocês, viu? Uma delícia essa noite, muito gostosa mesmo. Olha aí. Essa daí já sai do Chico Barrigudo. Quero ir lá conhecer. É, maravilhoso. E são os proprietários do Vida Dionísio e tá fazendo um sucesso a casa deles. Acho que esse fim de semana eu vou lá. Como tudo que esses meninos fazem. É mesmo, né? É uma maravilha. São caprichosos, né? Só tem que chegar cedo, hein? Ah, é? Tem. Oba. Aí, esse aí também é lá do Chico Barrigudo. Muito legal. Esse menino aí também é lá do Colégio Universitário. É? É, filho do Flávio. Querido. Ele com a esposa. Aí tá o lançamento, não. A inauguração do Navarro Build, ali na Avenida José Munia. Tá o Hugo e o Marcelo, da Ruga Engenharia, que entregou mais esse presente aí pra São José do Rio Preto. Presentão mesmo. É, super presente. Tá aí o Elias Cassis, também, que estava presente no coquetel. É um cirurgião dentista de tradição aqui em Rio Preto. Querido amigo. Tem mais? Olha aí! Ai, que foto mais linda! Que casal, hein? Que gato, hein? A Tamira com o Barreto. Também estavam lá na Luna, né? Olha só, se me desse bola, hein, Cida? Foram degustar lá o novo cardápio, exatamente. Eu adorei essa foto. Eu também. Eu sou perfeita em tudo que eu faço. Essa foto eu tirei. É só. Entendeu? Casal apaixonado. E ficou legal. Que lindo, né? Ficou. Adorei, adorei. Fechou com chave de ouro. Obrigada, Cida. Pois é. E está acontecendo aqui também hoje no IP Parque Hotel a convenção regional dos contabilistas e estudantes da área contábil. O evento termina hoje, começou ontem. E também amanhã, a FACERES, que é a Faculdade de Medicina de Rio Preto, ela presta amanhã uma homenagem a um médico que morreu recentemente, o doutor Rubens T. Bernard. Inaugurando com o seu nome o Centro de Medicina da Família e Comunidade. A inauguração vai ser lá no bairro Santo Antônio, na Zona Norte. A dupla Matheus e Cristiano se apresenta amanhã na Rally Motors. Vai ter um evento bem concorrido lá na Concessionária Mitsubishi. A arquiteta Denise Farina está promovendo até o dia 30 a exposição no Rio Preto Shopping, que é Meandros de um Olhar. Essa exposição ela fez fotografando vários lugares da Europa que ela viajou. Delícia, hein? E passou ali e foi uma noite bem concorrida, a noite de coquetel de abertura. E acontece no dia 30 de setembro, no IP Parque Hotel, o nono fórum brasileiro de análise transnacional, que é a nossa querida amiga psicóloga Kátia Ricardo de Abreu, que está à frente do evento. Falei com ela ontem, mandei um beijo, que eu não vou poder dar a presença. Ela é uma querida. Aliás, ela também vai lançar o livro dela agora sábado. Com a capa do Dubitemcourt. Isso, exatamente. Chama Instituições, né? E será lá também na sala VIP do Rio Preto Shopping Center. Todo sucesso para você. É. E eu não sei se você sabe, quando você chegou aqui não tinha mais um restaurante bacana. Não. Esse restaurante era, sem dúvida nenhuma, um dos restaurantes mais badalados da cidade. Que bacana. Fechou. E agora ele está retornando. Parece que o nome continua. O proprietário que será outro. Ah, é? Então, logo, nós vamos ter aí na Avenida Andaló, ali perto do Automóvel Clube. Opa, que beleza, Cida. É, eu fiquei muito feliz. É bom, eu fico feliz quando abre restaurante. Eu só faço votos que o cardápio, eles sigam o antigo. Como é que era? Era um cardápio à la carte, mas a comida é muito saborosa. E de culinária a gente entende um pouquinho, né? Ai, que coisa. Pouquinho, só um pouquinho, gente. Posso mostrar? Ah, pode. Estou ansioso. Por favor. Adivinha quem saiu na cara? É, quem saiu na cara mais uma vez. Mais uma vez. Dessa vez eu fui bem acompanhada. Foi, a Tati, está brilhando aí também. Olha só, vamos lá, deixa eu marcar aqui no meu post-it. Meu post-it, vê se dá para aparecer aqui. Silvinho, deixa eu mostrar aqui para você. Eu e a Tati, num dia muito alegre aqui na Revista Caras, eu quero aproveitar para agradecer o carinho de sempre ao editor-chefe, Alberto Santiago, junto com o Fernando Verdasca, assessor de São Paulo. Um beijo muito carinhoso e agradeço o carinho de sempre, viu? É muito gostoso, né, Cida, quando a gente aparece assim. Olha, eu acho que eu já saí umas oito ou nove vezes. É um respeito ao nosso trabalho e é muito bom, viu? Obrigada. Eu gosto muito. Eu gosto muito da Caras. É muito gostoso. Eu acho que tem a minha cara. É um reconhecimento. Olha como eu sou modesta. Eu sou modesta. A Caras tem sua cara. É mesmo, Cida, você tem cara de Caras. Então, só falta tirar o N do Caram e colocar o S. Até no sobrenome, Cida. Exatamente. Isso é muito chique. Pois é, mas, ô, Miriam, Paralamas do Sucesso e Nando Reis. Uau. Se apresenta nessa sexta, hoje, no Recinto de Exposições. É hoje, né? Hoje. Ai, ai, ai. Adoro Nando Reis. Bom, e a Capac. A Capac de Rio Preto é uma entidade que atende o doente carente com câncer. O adulto. Porque nós temos a Miki que atende a criança. Eles atendem o adulto. E no dia 9 de outubro, eles vão promover um almoço ao Beneficente lá no buffet Manuel Carlos. Certo. Eles estão pedindo, o pessoal todo que organiza o evento está pedindo para que as pessoas já adquiram logo os seus convites. Porque, geralmente, os dias antes acabam. Então, eu acho que quem tem vontade de ajudar tem que correr e comprar o convite. É bom, né? Porque a gente já vai em tanto evento e por que não ir nos Beneficentes também. E hoje, nós temos que destacar que o Josildo Ferreira de Souza, conhecido Dido, que ele é o presidente da Associação dos Produtores e Comerciantes de Flores de Rio Preto. Ai, ó. Está promovendo até domingo o C.A. Gésper em Flor. É. Olha que coisa mais linda. Eu vou lá hoje. Também. Você também vai? Também vou. Então, a gente vai se encontrar lá. Vamos sim. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar das flores aí. Vamos falar do C.A. Gésper. Vamos mostrar as flores do Dido. É. Mas, olha, por enquanto, hoje nós só estamos trazendo isso, mas sempre para mim é um prazer muito grande eu poder mostrar um pouquinho de São José do Rio Preto e da região. Ah, tem outra coisa que eu esqueci. E hoje, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, as óticas de NIS vão receber homenagem lá, como empresa de destaque, entendeu? E nós estaremos lá mais tarde para cumprimentar a nossa querida Vanessa Mello. Muito bem. E eu quero lembrar, como sempre que... E vai ter coquetel depois. Ah, é? É. Rosi Roque vai assinar o coquetel. Vai lá. Vai lá para a gente bater palma. Vou ver se eu vou sim. Vou ver se eu conheço por lá. Cida, quero agradecer de novo você aqui e relembrar e afirmar que você é cada vez mais querida na região. Eu não preciso falar isso, porque eu cheguei agora aqui e você está há anos na minha frente, com certeza, mostrando a cada dia, a cada lugar que ela vai. E eu vejo o quanto que essa mulher é querida, o quanto que desinteressadamente eu falo isso de coração. Você sabe disso. Muito obrigada. E eu vejo o teu trabalho, a competência e o carinho, acima de tudo, que você cuida de todo mundo. É isso que eu acho que é importante. Muito obrigada. E eu quero agradecer muito as pessoas que têm encontrado comigo. Hoje, por exemplo, eu vi pessoas de Aracatuba, eu vi pessoas aqui da região de Votuporanga e Fernandópolis, que estavam nesse evento do IP. Oh, mas que bacana. Pois é, Cida, eu gostei. Agora deu para dançar. Eu falei, minha filha, eu tenho uma professora lá do meu lado, que ela já sai dançando. E eu danço atrás. Pena que você tem compromisso hoje, você não vai ficar para dançar um sertanejo com a gente. Hoje eu vou dançar. Porque hoje o negócio vai estar bom aqui, viu? Mas eu danço por mim, danço por você. Vai ferver. Fica tranquilo. O bicho vai ferver. Obrigado, querida. Obrigada a você. Um beijo para todos aí. Intervalo rapidinho, a gente volta já já com o Rastapé do Bom. Tá bom. Gente, olha só que coisa mais linda. Olha essa flor aqui. Eu achei a coisa mais linda. Ela chama Rainha Margarida. Show, né? Uma gracinha. E olha, a primavera chegou mesmo. E com ela chegou a quarta cea jespa em flor. Evento com o que há de mais belo em flores, plantas, frutíferas, decoração, paisagismo. Muita variedade, muito preço bom. E olha, são só quatro dias que você tem que aproveitar mesmo. Já começou. E você que quer deixar o seu jardim maravilhoso, tem que correr para o cea jespa. E a Cris Caldeira, que é a grande responsável por deixar o meu estúdio maravilhoso e muito florido a semana toda. Tudo bom com você, Cris? Tudo bem? Boa tarde. Obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Foi um corre-corre a semana toda. Florzinha para lá, florzinha para cá, para deixar tudo lindo. E você arrasou, viu? Parabéns. Nossa, obrigada. Que bom saber que vocês gostaram. E como é que está o evento? Começou? Nossa, ontem nós recebemos 2.500 pessoas. Uau! Tudo isso? Foi fantástico, foi fantástico. Porque é uma grande oportunidade. O mercado de flores são 35 vendedores de atacado e varejo. Não é só atacado. E os preços nesses quatro dias para comemorar a chegada da primavera estarão com descontos. Então, não são só flores. São acessórios, decoração, plantas para jardim, frutíferas. É uma mega promoção. Vale muito a pena. Porque, olha, eu estava conversando com a Cris, né, gente? Quem gosta de planta sabe que não é toda planta que é barato. Principalmente algumas frutíferas que a gente sabe que aí, às vezes, a gente até planta, não vinga. A gente fala, puxa, paguei caro na planta e não vingou. Agora é a hora. Então, quer dizer, você quer fazer aquela reformulação geral no jardim. Você quer colocar uma planta frutífera. Ontem a gente conversou a respeito disso, de plantar árvore mesmo na sua casa. Por que não, né? Mas aí você fala, mira, mas é caro. Não dá. Agora dá. Agora é a hora certa, né? Agora é a hora. E várias espécies, várias espécies. Jabuticabeiras, já sai de lá o pé com a jabuticaba. Você está brincando. Pitangueiras, seriguela, um monte de espécies. Frutíferas exóticas. Eles trazem coisas de todo o Brasil, que se adaptam à nossa região. Claro que é clima quente. E a gente consegue comprar mais barato porque a gente compra sem intermediário, é isso? Com certeza, com certeza. Você compra, você leva. Quer dizer, você já tem o desconto do frete de alguém levar até a sua casa, né? Que é uma das coisas mais caras, é o frete, né? Exatamente. E agora me conta, Cris, o que eu vou encontrar lá, assim, de novidade? O que está se usando agora? Eu vi que você fez esse arranjo amarelinho aqui, que você até falou como é que é flor? Astromélia. 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 E você disse que é uma flor cortada? Como é que é que você falou? A gente chama flor de corte. Toda flor que a gente usa para fazer arranjo em casa, ou numa festa, ou num evento, cortou para fazer um arranjo no vaso, chama-se flor de corte. E a astromélia é uma flor muito linda, ela tem uma variedade de cores, a estampa do desenho da flor é muito bonita para decorar até a casa da gente, não precisa nem ser uma festa. E o melhor, está com preço muito bom lá o vaso da astromélia, está muito bom mesmo. Gente, é muito baratinha a astromélia e eu adorei. E se você colocar aquele, você falou um conservante na água, como é que é? As pessoas me perguntam, né? O legal de comprar no mercado de flores é que eles te dão essa informação adicional de como cuidar, de como fazer a manutenção daquilo que você está comprando e se realmente aquilo vai vingar no ambiente onde você quer colocar. Porque tem as de sol, tem as de sombra, tem as que não toleram ar-condicionado e tudo isso o produtor já te informa ali na hora. Então você não leva uma coisa que não vai vingar no ambiente da sua casa. E por exemplo, as astromélias, as flores de corte, as flores para decorar o vazinho em casa. Existe um produto que a gente encontra em floriculturas e em lojas que vendem flores que chama conservantes para flores. É um produto líquido, barato, não é caro e você põe duas colherzinhas no vaso e a sua flor dura mais cinco, dez dias. Só para você ter possuído um pouquinho de conservante. Olha só, então quer dizer que os preços realmente são bem acessíveis. Nossa, muito, muito acessível. Está todo mundo convidado, você que quer comprar tanto a frutífera quanto você quer comprar assim para simplesmente pôr um vaso na sua casa. Orquídeas, os maiores orquidários estão presentes. Flor do deserto. Você viu que lindo que vem aí. Horta, quem quer montar a horta, gente, está muito barato a muda para montar a horta. É mesmo. Temperos, alface, rúcula, tudo, tudo, tá? Essa é uma promoção mega. Tá. E quem não sabe mexer, como você falou, o produtor está lá, né? Está lá na hora, te explica, vai falar para você a verdade, se aquilo vai dar certo ou não. Eles têm muito essa preocupação, por quê? Porque se ele fala uma informação errada ou faz simplesmente uma venda, depois o cliente não volta. É, lógico. Então, assim, ele se preocupa em perguntar, aonde a senhora vai pôr essa flor? Aí eu explico, ah, eu vou pôr na sombra. Ele fala, não, minha senhora, essa flor não dá na sombra, leva essa. Ele te mostra, te dá as opções. E aquilo que ele não te vende, que ele não tem para te atender, ele indica para o outro colega, para o outro vizinho que também vende, que também comercializa outras plantas, outros produtos. E vocês me falaram que vem muitos produtores, né? São mais de 30... Sim, e quando, 35 produtores, atacadistas e mais o abastecimento que vem de Olambra. Olambra, a Veiling Olambra é um parceirão que manda para São José do Rio Preto, abastece a nossa região. Então, o mercado de flores é hoje o maior entreposto para abastecer toda a região do Noroeste. Puxa vida. Então, é um volume muito grande. A partir das 5, 6 da manhã já começa a movimentação. Olha aí. É interessante. Então, vamos deixar claro. Vai até dia 25, certo? Isso. Vai até agora, dia 25. Então, tem que correr. São só 4 dias. Já começou dia 22. Tem que correr. Até que horário vai? Nesta sexta e sábado, das 8 às 17. No domingo, das 8 ao meio-dia. Até ao meio-dia só. Até ao meio-dia. Então, tem que correr rapidinho. Vai, leva a sua caixa, leva o seu carro preparado, que eu tenho certeza que você vai comprar um monte de coisa. Pode levar a família, pode levar todo mundo, não é? Está todo mundo convidadíssimo. Todo mundo em trata gratuita, estacionamento no local, tem uma área de alimentação, banheiros. Eles tiveram essa preocupação de deixar uma estrutura bem preparada para receber o público. Perfeito. E o que tem mais saída lá que você está percebendo, Cris? Olha, muitas saídas são as orquídeas. É. Flor do deserto, samambaia. O que é a flor do deserto? A flor do deserto é uma flor que, infelizmente a gente não trouxe para o cenário hoje, mas é uma flor exótica, exuberante. É difícil explicar sem mostrar, né? Mas tem uma flor vermelha, muito bonita, e ela vai no sol. Olha aí! Então, para a nossa região, primavera, tem vários tipos de primavera, várias cores da flor da primavera, vermelha, branca, flor, porque normalmente a gente vê a rosa, a cor você vai levar. Os acessórios eu também compro tudo lá. Os vasos. Todos. Os vasos de toda quanta espécie, tipo, uma variedade e preços também, vasos importados e nacionais. Duas horas da tarde eu estou lá. Oh, estamos esperando. Com certeza eu estou lá. A gente está esperando. Obrigada. Quero te dar os parabéns, não só pelo que você fez aqui no estúdio a semana toda, que com certeza alegrou todos os convidados que vieram aqui no TV. Uma pessoa que chegou aqui e que com certeza adorou, viu? E olha, tem um VT maravilhoso que a Tati foi até lá e conferiu tudo de perto. Vamos dar uma olhada. E para falar aqui sobre o CEA GESP em flor, é lógico que eu tinha que apresentar ela. Dá uma olhada. A primavera, estação que nós estamos agora. E para falar sobre essa planta, que é uma das que as pessoas mais têm aqui na nossa região de São José do Rio Preto, eu vim falar com o Marcos. Eu estou certa, né? As pessoas têm muitas primaveras aqui? É, aqui na região é um polo forte de primavera, porque o clima nosso aqui, ele é propício para a floração dela, porque é uma planta que não gosta de muita água e clima quente. Então ela flora praticamente quase que o ano inteiro. Perfeito. E agora eu vou dar uma volta ali nos outros blogs e conhecer o que tem aqui no CEA GESP em flor. Vamos embora, gente. Quem nos acompanhou por este maravilhoso passeio foi a Cris, que fez questão de apresentar todos os cantinhos. Aqui você não vai encontrar só flores não, gente. Tem um pouco de tudo, não é, Cris? Tem um pouco de tudo e para todos os bolsos. Frutíferas, flores, plantas para jardim, plantas adultas, plantas mudas, tem para todos os bolsos, não é apenas flores. Vem, Silvinho, vem aqui mostrar esse pezinho de jabuticaba, dá uma olhada. Lindo, carregadinho, você já pode levar para casa e o custo nem é tão alto, né, Cris? Não, não é tão alto, pode ser plantado em vaso ou no chão. O cliente é que escolhe. No CEA GESP em flor, você pode somente passear ou fazer algumas comprinhas, como queira. E o melhor de tudo, tem diversos profissionais que podem dar muitas dicas. Quantos anos você já mexe com flores assim? 20 anos. 20 anos já? 20. Maria Rosa, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não entendo muito. Se eu chego aqui e eu conto para você, você vai me dar a explicação certinha do que eu posso levar e onde eu posso plantar? Com certeza. O que é de sol, o que é de sombra. Você oferece toda essa parte técnica aí? Sim, com certeza. A Juliana vai apresentar para a gente uma novidade muito interessante para quem gosta de orquídeas e quer que elas estejam sempre bonitas, não é, Juliana? É um porta-adubo? Isso mesmo, é um porta-adubo que você vai acoplar na planta. O adubo vai ser colocado aqui. Você vai tampar e vai colocar no seu tronco, onde ele vai liberando lentamente o adubo conforme você vai aguando. Outro detalhe importante é que no evento tem opções para fazer belas decorações. Decoração é um dos itens que tem bastante também, vasos de todos os tipos e formatos e tamanhos. Exato, tamanhos. Dá uma olhada no tamanho desse. Olha a postura agora, eu sou muito forte e vou erguer esse vaso sozinha. Dá uma olhada. Você vai me ajudar? Eu vou. Vai, peraí. Mentira, viu, gente? Eu pego com uma mão. Ai, que palhaçada essa Tati, viu? Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, querida? Obrigada por ter vindo. Você aí de casa vai lá conhecer que vale muito a pena. Vai brincar lá, vai ser muito gostoso. Além de você economizar, vai ser um passeio muito divertido, não é? Muito agradável. Mesmo passear sem comprar nada já vale a pena, porque é muito gostoso. Com certeza, Cris. Muito obrigada. Bora lá, né? Que a gente tem muito trabalho a fazer. Bora pra lá que tem que trabalhar. Duas horas da tarde tô lá passeando. Com certeza vai acabar o programa e eu vou pra lá, tá? E você não sai daí que daqui a pouco tem sertanejo bom, porque hoje é sexta-feira no SBT e você. Um rápido intervalo, a gente já... Estamos de volta e olha só que grande oportunidade. Você sabia que a MRV está com um novo lançamento? É o Rios de Itália Condomínios aqui em São José do Rio Preto. E olha, eu tô falando é do Parque Rio Fortore, na região da Represa, que por sinal é uma região que cresce e que se valoriza na cidade dia após dia. Além de tudo, tem tudo pertinho, né, gente? Facilita a vida da gente. E no Rio Fortore são dois dormitórios e como sempre você sonhou, um lazer completíssimo. As crianças vão brincar o dia inteiro, tem piscina, tem vários outros atrativos pra toda a sua família. E o melhor, né, é segurança e privacidade de morar em um condomínio fechado. E é tão fácil conquistar tudo isso, mas tão fácil mesmo que com as condições especiais da MRV e as vantagens do Minha Casa Minha Vida, você vai conseguir comprar o seu apartamento, eu te garanto, viu? Olha, você vai gostar mesmo. Então bora lá, vamos ligar na MRV, vamos no 4.000 e 4.000, 9.000. Fica por dentro de todas as condições. Ou então você pode acessar mrv.com.br e ficar por dentro de todos os empreendimentos. O que não pode é perder tempo. Agora você vai comprar o seu apartamento. E hoje é sexta-feira, é dia de alegria no SBT e você, Caio Henrique e Gustavo, direto de Dracê, na região de Presidente Prudente. Boa tarde, meninos, tudo bom com vocês? O Diego também está aqui já com a sanfona. Tudo bom? Boa tarde? Boa tarde, Mira. Tudo certinho? Vieram bem de viagem? Rapaz, eu venho dormindo igual. Na verdade, quem veio dormindo foi ele. Esse aqui veio tocando viola, viola na viagem inteira. Mas como? Vocês tocando ele dormindo? É, eu estava tentando me acordar aqui. Eu estava tentando acordar esse trem. Nossa senhora, hein? Aparecemos de hidroação às seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Meu Deus do céu. Mas agora vocês estão bem acordadinhos já, né? Opa! Bem acordadinho, tudo certinho pra tocar, não sei o que. Tudo nos trinques. É? De no jeito. Então tá bom. Quanto tempo que vocês estão juntos? Me contem a história. Vocês são amigos, são irmãos, são cunhados, são primos? Somos amigos. Estamos na estrada faz um ano e meio. Um ano e meio. Mais ou menos. Um ano e meio, por aí. Aí era um trio antes. Na verdade eu tocava numa banda, ele tinha uma outra dupla com outro rapaz. Aí eles estavam meio que parando, eu saí da banda. Quem puxou o tapete de quem? Ele puxou o tapete de quem? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí a gente juntou o trio, que eu saí da banda, eu estava sem nenhum projeto, né? Tinha o que fazer da vida. Tinha o que fazer da vida. Sei, sei, sei. Aí o rapaz foi em um ensaio, dois ensaios só, e já parou, abandonou o barco, aí eu assumi o lugar do... Entendi. E vocês já tocavam sertanejo? Já. Já era, sempre foi sertanejo? Já, sempre foi sertanejo, aí sempre foi. Foi sertanejo mesmo, os modão, bruto. Tá, sempre foi bruto? Sempre. Tá, entendi. Então vamos escutar uma moda bruta aí? Sim, bora. Qual vai ser a primeira música pra gente já começar bem? Vamos mandar uma moda agora que tá fazendo cesso agora, né? Sai do mato, veaca. Sai do mato, veaca. Sai do mato o quê? Sai do mato, veaca. Essa é a bruta mesmo. Só o jeito de falar e é meio bruto. Tá bom. Depois eu mostro o CDzão que tá saindo aqui, ó. Me divirto com as erradas. Sim, bora. Vai pelejando, vem devagar. Tem gente bem pior que nós. Reclama pra que isso não é fácil. E a rede vai pra cima do e a dama. Mas pra lá, tô enchei de esvenda. E tô mandando, cê vai lá e tô falando. Reclama pra que? Só vou entender o dinheiro. Ainda tá dando a mulherada pro porango. E vai pra cima, boiadeiro. Sai do mato, veaca. Cuquinho, boiadeiro. É que o tiquinho. Oh, nem aí. Chama os cachorro. Cunhado, enferma no braço. Se você não cair. Sai do mato, veaca. Cuquinho, boiadeiro. Oh, nem aí. Chama os cachorro. Cunhado, enferma no braço. Cunhado, enferma no braço. Se você não cair. Olha, garreteiro. Eu vou empilhar. Vem devagar. Tem gente bem pior que nós. Então, a pra que isso não é fácil. E a rede vai pra cima do e a dama. Mas pela tome, gente. Cê andai, tô mandando. Sem falar, tô falando. Reclama pra que? Só vou entender o dinheiro. Ainda tá prendendo a mulherada pro cunhado. E vai pra cima, boiadeiro. Sai do mato, vem a cuquinho boiabra. Tio, coi, 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 coi. Chama os cachorro. Cunhado, enferma no braço. Se você não cair. Sai do mato, vem a cuquinho boiabra. Coi, coi, coi. Chama os cachorro. Cunhado, enferma no braço. Se você não cair. Sai do mato. Saio do mato, vem a cuquinho boiabra. Tio, coi, coi, coi. Tio, coi, coi, coi. Chama os cachorro, cunhado, enferma no braço. Se você não cair. Sai do mato, vem a cuquinho boiabra. Tio, coi, coi. Chama os cachorro, cunhado, enferma no braço. Se você não cair. E aí, trem bom. Vou ter que perguntar, né? Quantos anos você tem? Deu uns 18 anos. 18 anos com esse vozeirão. Tive que perguntar porque a hora que você começou a cantar, falei, opa, peraí, né? 18 anos já, sempre assim com esse vozeirão? Ela começou a mudar, acho que agora, depois de 16, 17 anos, aí foi mudando. É, né? Porque tem aqueles altos e baixos, né? Da adolescência, né? E não, você... Foi mudando, graças a Deus, estou assim agora. Parou, né? Parou aí. Deus deu o dom. Vai parar aí. Deus quiser, para aqui e por aqui, né? Tomara que não afine de novo. Nossa, não, não, não. Vai segurar, vai segurar. Daí se afinar a segunda, começa a cantar forró. Ai, ai, ai. Me conta uma coisa. Vocês são de Dracê, na região de Presidente Prudente. Inclusive, quero aproveitar e mandar um beijo para a Presidente Prudente, para o Paulo Costa, que indicou vocês. A gente tem, né? O SBT, Presidente Prudente. Um beijo grande para todos do SBT interior de Presidente Prudente. E vocês lá, tem os fãs de vocês. Como é que é tocar na região de Dracê, na Presidente Prudente? Como é que é começar no interior, que o sertanejo já é bem forte, né? Como é que é a aceitação na cidade de vocês lá? Então, a gente começamos fazendo uns videozinhos, postando na internet, essas coisas. Aí, foi tendo bastante curtida e tal, né? Aí, a gente começou a fazer os barzinhos da região também. Aí, começou a juntar uma moçada para ir assistir a gente e tal. Aí, estamos aí na luta. Agora, o que a gente está começando a pegar mais é casa de show, rodeio, essas coisas. Entendi. Vocês começaram pela internet, então. Pela internet, é. Começaram assim. E quando começou, juntaram os dois, as primeiras músicas, vocês começaram a tocar a música de quem? Influências de quem? Eu curtia bastante João Carreira e Capataz, que agora é Carreira e Capataz, né? Mas a formação primeira já... Então, a gente curtia bastante. Então, acho que puxou bastante o grave. A gente curtia... Jadis e Jadson. Jadis e Jadson. Muitas Mariana também, que é a pegada universitária agora, né? E a gente está... É uma mistura de tudo isso e... E um poro. Juntando todos os trens aí, vendo o que viram. Mistureba tudo. E vocês acham que a internet tem um peso grande? A internet ajuda pra caramba, viu? A internet... Você acha que a internet foi a maior ferramenta que a gente teve pra poder divulgar o nosso trabalho? Porque internet é tudo hoje. E você tem 18 anos e está estudando? Não, não. Já acabei minha... Já acabou? E você tem quantos anos? Eu fiz 19 ontem. Fez 19? Oh, parabéns. Muito obrigado. Parabéns, parabéns. Você está estudando? Não, também. Acabei. Comecei a fazer faculdade. Aí a gente começou a fazer barzinho, aí comecei a faltar muito. Aí eu abandonei o trem e vou mexer só com música mesmo. Tá, então vocês estão vivendo hoje na dupla? Sim. Tá, ó, que bacana, hein? Então estão começando com o pé direito aí. Os dois na mesma idade, os dois já estão formadinhos, já estão começando a pegar firme. Não estão precisando dividir o tempo de vocês com a música, com mais alguma coisa. Não, na verdade a gente tem os nossos empregos separados, né? E tem a... Querendo ingressar na música agora pra poder viver da música. Muito bem. Então a gente está trabalhando pra viver da música. Mas por enquanto a gente tem nosso trabalho ainda pra manter a renda ainda. Mas se Deus quiser, logo mais pra frente a gente estamos vivendo de música. Com certeza, são novinhos, né? Estão só começando, vai dar certo sim. E no próximo bloco tem muito mais música. A minha amiga, a minha parceira, a Cida Caram, precisou ir embora. Mas daqui a pouco eu vou dançar sozinha aqui, não vou decepcionar vocês. O intervalo é rapidinho. E o SBT Interior continua trazendo entretenimento e diversão aqui pra nossa região. Quer ver você aí de casa sempre assim, ó, sorrindo. E olha, eu tenho uma novidade especial pro mês de outubro, mês das crianças. A gente vai receber o fenômeno Mirim Maísa, aqui em São José do Rio Preto. Ela vai fazer um show muito especial pra todas as famílias. E pode todo mundo, viu? Criança, jovem, papai, titio, vizinho, pode chamar todo mundo. Porque vai ser um domingo muito especial no Shopping Cidade Norte. Dia 16 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do shopping. E você pode fazer parte desse momento especial. É só comprar os ingressos no Shopping Cidade Norte. O endereço e o site já estão aqui. E o valor de apenas 15 reais. E olha, será um grande presente de dia das crianças. Então garanta já o seu ingresso. Eu estarei lá, todo mundo do SBT Interior, pra um Pocket Show da Maísa, em São José do Rio Preto. Com a realização do SBT Interior e do Shopping Cidade Norte. Eu tenho certeza que vai ser um domingo bem gostoso e a criançada vai adorar. Então aproveita e já anota aí na sua agenda, ok? E agora a gente vai pra música. Música boa. Essa próxima agora é de vocês, meninos? Essa é nossa. Então vamos lá. Essa é a nossa música de trabalho agora. Qual é? Me Divirto Quase Errada. Eita! É o nome do CD, gente. Vamos lá. Sim, boa. Bora. Essa é boa, hein? Música Eu sei dizer bem o que acontece, fico com uma, logo outra aparece. Fujo do errado, fui um cara comportado. Comprei aliança e me tornei um namorado. Mas não tem jeito de ser direito, se solteiro foi assim que eu nasci. Eu sou topado, muito menos abusado. Só quero elas. Desce pra mim. Enquanto eu não achar certo, eu me divirto Quase Errada. Tô no maior e bopo e no meio da mulherada. Não tem folga, não tem folga, não tem folga nenhum dia, já tá virando rotina. Já tá virando rotina, solteiro é o que vira. Eu quero ir pra com você. Eu quero ir pra com você. Eu quero ir pra... Sim, bora pra fá. Porque o importante é se divertir, não é não? E aí, quais são os shows? Eu tô sabendo que tem aí uma programação Pros próximos dias, me contem Amanhã estaremos, amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado Amanhã estaremos fazendo a Escolha da Rainha Lá na Escolha da Rainha da Seruva Lá em Junqueirópolis, mega festa lá E a gente vai estar fazendo a Escolha da Rainha E a gente tem uma data agora, dia 8 de outubro Estaremos lançando o nosso primeiro CD Esse aqui Nosso primeiro CD Me Divirto Casa Errada Quando que vai? Dia 8 de outubro Raíces Café, lá em Dracena Mega estrutura vai estar, o bicho vai pegar lá Tá todo mundo convidado E olha, gente, gostou dos meninos? O telefone já tá aí na tela, todos os contatos Vamos valorizar, porque daqui a pouco Eles não estão dando nem autógrafo Vamos valorizar, vamos valorizar Ó, tá aqui perto de mim, vou tirar foto hoje Porque daqui a pouco vai estar valendo muito essa foto Deus quiser Você aí de casa, fica com Deus Um excelente final de semana pra você, tá bom? Segunda-feira, claro, que tem mais SBT e você Estaremos aqui esperando você a partir do meio-dia Se cuida, juízo no seu final de semana E a gente vai encerrar com mais música boa Pra gente ter um final de semana excelente, cheio de energias positivas Não é isso, meninos? Bom demais Obrigada por terem vindo aqui, tá? Prazer é nosso Muito obrigado pelo convite, viu? A gente fica muito agradecido É um prazer enorme estar aqui É isso aí, prazer é meu Vamos lá, vamos encerrar com música? Simbora então de música do nosso novo CD, hein? É isso, bora lá Já cansei de ser bonzinho De andar abraçadinho Todas que eu namorei Tchau